Eles chamam de específico metade da população brasileira, então isso já não é mais específico. Todo investimento que é feito por negros e negras para se formar, entrar no ensino superior, ter um diploma, estar capacitado para exercer uma profissão, o mercado faz a seleção. Se durante um longo período a justificativa das empresas era de que não havia negros qualificados para ocupar determinados postos e por isso eles estavam na base, nos serviços de menor remuneração e sem qualificação, hoje há uma mudança nesse perfil do profissional negro. Ele tem formação acadêmica, ele tem formação em línguas, tem especialização e mesmo assim é muito grande o número de pessoas negras com graduação realizando serviços técnicos, serviços que não exigem uma formação específica. O que é uma narrativa importante da gente fazer é que faz parte de vontade política e que a formação é essencial nesse sentido, para todo mundo. Brancos e negros, gestores, educadores, jornalistas, etc. Porque essa dimensão que o nosso país é racializado é algo que o movimento negro da década de 70 constrói há muito tempo, denunciando a democracia, o mito, que nós chamamos de mito da democracia racial, porque é uma mentira, não existe democracia racial. Mas isso está tão dentro ainda dos discursos políticos que são feitos, que nós, quando pontuamos o racismo, somos muitas vezes considerados e consideradas racistas. Como apontar o racismo e tirar esse debate do silenciamento fosse um fator para se constituir o racismo. A gente não é letrado para as questões raciais, pelo contrário, a gente é letrado para entender que isso não é uma questão. É claro que isso está mudando, né? Quando o movimento conquista a lei de 1639, que fala sobre a obrigatoriedade do ensino, da história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas, tem uma série de conquistas que, de fato, o movimento negro já conseguiu e que vai mudando. Mas o que a gente vê é que ainda são ilhas, né? A gente não conseguiu colocar esse debate da educação e do letramento racial como algo sistêmico, como algo que precisa acontecer. É muito visível nos bancos, nos shoppings, a segregação racial nos postos de trabalho. E isso você precisa de fiscalização, precisa de denúncia, precisa de que sejam feitos termos de ajuste de conduta, né? Precisa de uma ação efetiva para mudar esses comportamentos. E, principalmente, quando a gente pensa quem tem se beneficiado mais dessas políticas afirmativas, principalmente no campo do trabalho, não são a população negra, né? Não tem sido, principalmente, as mulheres negras. As mulheres negras têm melhor desempenho dentro da população racial. Elas estão com uma ótima participação na graduação, na pós-graduação. Mas o mercado não reflete todo esse esforço que foi feito por elas. O que os dados mostram, né? E os relatos das pessoas negras é de que há diferença nos cargos, há diferença na remuneração, com a mesma qualificação, com a mesma formação. Cada vez mais a gente precisa pontuar as nossas diferenças, porque não tem problema ser diferente. O problema é quando as nossas diferenças se tornam fatores de desigualdade, que é o que acontece no nosso país. Então, assim como, por exemplo, a gente fala da 10.639, que foi feita, então, para se constituir e a gente não conseguiu avançar de maneira sistêmica com a 10.639. E, ao mesmo tempo, a gente tem a Lei Maria da Penha, que foi um grande avanço. A gente precisa celebrar a Lei Maria da Penha. Mas por que, nas pontas, a Lei Maria da Penha não chega nas mulheres negras? A gente precisa entender, muitas vezes, que não é olhar para o específico, mas eles chamam de específico metade da população brasileira. Então, isso já não é mais específico. Eu acho que a gente está vivendo um momento político que a gente tem que... Que as mulheres, sobretudo as mulheres negras, estão conseguindo elevar o debate político para esse ponto. Para esse ponto que é, a gente não pode desconsiderar o peso de gênero, raça e classe para pensar política nesse país. Política desde a base até as políticas institucionais. Porque se a gente desconsiderar isso, as mulheres negras sempre vão estar de fora de alguma maneira. A fiscalização é fundamental. Eu creio que tem avançado muito o debate sobre a diferença salarial entre homens e mulheres. A gente também tem aumentado o número de empresas que têm se comprometido com a equidade racial nos seus espaços. Mas a gente precisa de muito mais. E a partir do momento que a gente tem essa lei, a gente entende que só a lei não basta. Porque, mais do que tudo, é uma questão de vontade política implementar a lei e cobrar a lei. Se não tiver cobrança, não vai ter implementação. É necessário mudar essa cultura, é necessário mudar essas práticas. E para isso a gente precisa de ações, principalmente de ações jurídicas, que mudem esse tipo de comportamento.